Bom dia, alunos! Bom dia, professora! E hoje nós temos uma coleguinha nova. O nome dela é Chloe. Meu material é muito top. Bom, então hoje nós teremos um teste pra ver qual nível que vocês estão. Ah, não. Mal começaram as aulas. Já vamos ter teste. Não me importa. Já sei que eu vou tirar nota boa mesmo. Boa só que pra gente, então. Vocês têm 10 minutos pra terminar esse teste. Nossa, que teste fácil. Eu vou tirar de letra. Nossa, eu pensei que fosse difícil, mas só que foi fácil. Vou esperar meu 10 aqui sentado. O tempo acabou, crianças. Vou recolher os testes. Chloe, você tirou 10. Parabéns! Parabéns! Uhul! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Letícia, você tirou 4. Preciso estudar mais. Você tirou 0. Você precisa estudar mais ainda. Oi, mamãe! Oi, minha filha! Como foi a escola hoje? Foi muito bom! E eu tirei uma nota muito boa na minha prova. Mamãe, você pode comprar como uma mochila, um estojo, um caderno novo e umas coisinhas. Oh filha, eu sei que você merece muito, mas a mamãe não tem condição de comprar agora. A mamãe vai ter que voltar pro trabalho. Tá bom, mamãe. Oi, professora! Posso ouvir? Claro que não. Olha, Letícia, eu ganhei meu colar, meu relógio, meu boleto. Nossa, Miguel, que legal! Eu também ganhei um monte de coisa. Minha bolsa, meu colar, meu anel, minhas pulseiras e meu arco. Que legal! Hoje teremos teste de matemática. Ah, matemática? Bom, eu estudei muito. Ih, ferrou! O que é isso, Miguel? Tá tudo errado. Tá bochito, droga. Parabéns, Chloe. Você acertou tudo de novo. Yes! Nossa, Letícia, que isso? Nossa, professora. Sabia que você ia adorar. Tem até cheirinho de fruta. Não, Letícia. Eu fiquei assustada. Foi com as suas respostas mesmo. Então, alunos, aula acabou. Vejo vocês amanhã. Tom, vocês querem brincar comigo depois da escola? Ah, não. Não. Letícia, você quer brincar lá na minha casa mais tarde? Claro que sim. Mais tarde, Miguel. Até mais tarde, Letícia. Mamãe, mãe, 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 mãe. Eu tirei 10 na prova de novo. Ai, que coisa boa, filha. Parabéns. Mas será que eu posso ter uma bolsa, tiara, pulseira? Poxa, filha. Por enquanto a mamãe ainda não pode comprar nada disso pra você. Tá bom, mamãe. Não tem problema. Eu vou continuar e ir estudando muito. Letícia, você já pegou o código? Já. Oi, troca de um lugar comigo por causa que eu vou jogar com a Letícia. Você tá me atrapalhando. Letícia, consegui passar de quase. Eu consegui a coroa. Eu também estou quase conseguindo assim. Nossa, vocês têm celular? Meu sonho é ter um celular também. Como assim? Todo mundo tem celular hoje em dia. Eu tinha celular desde que eu nasci. E eu não tenho celular. Pode jogar também? Claro que não. Alunos, hora da prova. Isso é que eu estudei ontem. Letícia, eu tô ganhando. Eu tô ganhando. E você tá conseguindo? Eu acho que eu tô. Ganhei. Eu passei também. Terminei, professora. Chloe, muito bem. Tirou 10 de novo. Como assim? As provas estão em branco. Vocês nem tocaram nas provas. Prova? Que prova? Miguel e Letícia, fiquem sabendo que assim não dá. Eu vou ligar pros pais de vocês. Oi, mãe. Oi, filho. Sua professora me ligou. Conversou comigo e me disse que você tá indo muito mal na escola. Então eu vou tirar de você. Ó, me dá o celular. Relógio. Tudo. Boné. Pronto. Vou ficar sem nada. Quando é que eu vou ter uma escolha de volta? Quando você melhorar suas notas da escola. Tá? Começando a fazer bem seus amiguinhos. Letícia, sua professora me ligou. Me falou umas coisas que você não tá se comportando bem. Não tá tirando notas boas na escola. Pode me dando todas essas coisas que você só vai ganhar de volta quando você melhorar na escola. Mãe, eu tirei tudo desde a minha prova. Parabéns, Clocloy. Filha, você merece tudo de melhor. A mamãe trabalhou muito, juntou um dinheirinho e eu queria lhe dar um presente. Eu queria saber qual a coisa que você mais quer. Eu quero um celular, mamãe. Eu quero um celular. Filha, aqui está seu celular. Obrigada, mamãe. Eu amei. Gente, olha o que é que eu ganhei. Eu ganhei um celular. Agora eu posso jogar com vocês. O que é que aconteceu? A mamãe tomou todas as coisas e só vão me dar com as minhas notas melhoradas. Meus pais fizeram a mesma coisa. Miguel e Letícia, eu posso ajudar vocês. Mas como? Posso ensinar a vocês e vocês podem tirar notas boas. Olha aqui, Letícia e Miguel. Aqui você soma esse com esse. Olha. Então, como um mais um. Agora, esse daqui é assim. Agora, quase seis. Agora, eu estou entendendo. Eu vou dar mais uma chance para vocês, ok? Eu aprovo. Muito bem, Miguel. Muito bem, Letícia. Você tirou dez. Vamos jogar o Miguel. Miguel, você também tirou dez. Agora sim, vocês estão sendo parabéns. Oi, muito obrigada por ter me ajudado na prova. Sem você, eu não ia tirar dez. Por isso que eu vou te dar essas pulseiras de melhores amigas. Obrigada, Letícia. Eu não tenho nenhuma pulseira. Ok, agora são as melhores amigas. Oi, isso daqui é para você. Eu queria agradecer por ter me ajudado. Sem você, eu não ia ter tirado nota dez. Obrigada, Miguel. Uma tiara. Eu sempre quis uma tiara dessa. Gente, eu lembro de sempre tratar as pessoas do jeito que você sempre quis ser tratada. Ah, eu lembro que as coisas que a gente tem não são mais importantes do que o nosso conhecimento. É, gente. É muito importante ser um bom amigo também. Amigos. Amigos.